A Pesca A Pesca já passou da hora No barco não existe peixe Tu dizes, ó meu Deus, e agora Não dá mais pra lançar a rede Fizemos isso o dia inteiro Até nossas experiências Falharam nas tentativas Tu pedes pra afindar a pesca E ancorar o barco A beira da praia Se ouve uma voz Trazida ao vento Um sonho sem igual Que fala contigo Com voz e amigo Que mostra que nem tudo está perdido Lança a rede sobre o mar Agora é a ordem que Jesus mandou Não temas, não duvides, não se turbe, se anime Foi Ele quem te ordenou Vá, teus vizinhos, peça vasos, peça cesto Porque vai ser grande a pesca Porque Jesus chegou Jesus chegou E vai ser linda a festa Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Ele mandou Trazem todos os enfermos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou E eu ordeno agora A doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Todos os que estão aqui Pra receber a benção Porque Jesus chegou Na beira da praia Se ouve uma voz Trazida ao vento Um sonho sem igual Que fala contigo Com voz e amigo Que mostra que nem tudo está perdido Lança a rede sobre o mar É a ordem Que Jesus mandou Não temas, não duvides Não se torpe, se anime Foi Ele quem te ordenou Vá, teus vizinhos, peça vasos, peça cesto Porque vai ser grande a pesca Porque Jesus chegou Jesus chegou E vai ser linda a festa Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Ele mandou Traz em todos os enfermos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou E eu ordeno agora A doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Agora é certa Agora é certa Jesus chegou pra destruir seus inimigos Jesus chegou Jesus chegou Agora o mal está vencido Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Trazer em todos os enfermos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou E eu ordeno agora A doença vai embora A doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Pra receber a bênção Porque Jesus chegou Chegou Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Chegou